T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh O T-Rex nós vamos saltar Ele é um rei de arrepiar Contentes tão grandes, sua boca é a maior Balançando sua cauda, seu rugido é feroz Boy! Ele é o T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar Seis metros de altura e um apetite voraz Ele é o terror, sim, e vai te assustar Contentes tão grandes, sua boca é a maior Balançando sua cauda, seu rugido é feroz Boy! Ele é o T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar Ele é o T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh Jogue as mãos pro alto e vamos cantar T-Rex, o rei, oh oh, T-Rex, o rei, oh oh